SEMCLERCIDES SEMCLERCIDES E Cê vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor E esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai 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 Em nome de Fábio Produções, Alberto Vidal É o Loanzinho Vai gravando aí o GCD Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar o meu coração E foi difícil ver o sol nascer Depois quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois E cê vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor E esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão E depois do universo além da nossa dimensão Música Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí